Não tem jeito, Urubu amarga o terceiro cheirinho no mês e pede música no Fantástico. Pois foi, seu major, Urubu sentiu cheirinho de novo. E quem achava que ia ser diferente? Os mais de 70 mil que foram pro Maracanã, mas choraram mais que menino querendo o peito da mãe. Quero ver como foi essa resenha. A gente mostra agora. O primeiro jogo foi 1x0 pro suco de laranja lá na altitude. E no Maracanã, a torcida achou que a festa ia ser grande, mas o que viram foi um monte de gol perdido. Pedro Queixada até fez um gol, mas como sempre o queixo dele tava na frente, impedido. Esse aí não faz mais nada. Mas o Flamengo levou perigo com 2 bolas na trave e um chute rasteiro, mas o goleirão como um bode... Essa ele tirou com a Juanete do dedão esquerdo. Segundo tempo do mesmo jeito, com Pedro Queixada descalibrado, Vido Pereira preocupado com a sogra. Mas esse aí vai ser o nome do jogo. Pelo jeito vai amarelar. A fase tá tão ruim que o Del Valle não precisou nem jogar, Chico. Mas como o torcedor é igual a mulher de malandre no câncer de apanhar, acredita até o fim e faz o urubu empatar com quem? Eita, 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 eita. No último minuto, fazendo a torcida ficar mais iludida que abelha e girassol de plástico. Na prorrogação não aconteceu nada. Era melhor ter ido logo pros pênaltis, porque foi mais fraco que água de salsicha. E Pedro Queixada... Continua descalibrado. E lá, eá. Vamos pros pênaltis que o negócio tá feio. Arrasca vai nela aí. Vixe Maria, o homem foi do céu ao purgatório em meia hora. Tá acabado, e... E o danado é que ninguém mais tava perdendo. O pezinho da galera tava mais afiado que gilete de barbeiro. E o doido pra ver o povo perder pra dar mais emoção. E gabepôquer não tem jeito. Tem que ter uma provocaçãozinha. O que é dele tá guardado pro final. Exatamente. Del Valle faz e é campeão da recopa em pleno Maracanã lotado. É, urubu, terceiro cheirinho seguido. E o Real Madrid segue esperando o Flamengo. Eles só não sabem que molesta que torneio é esse que o Flamengo quer jogar com eles. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da eliminação do Flamengo no Mundial de Clube. Ficou pau demais. Clique aí.